Ô, gente, e o... Aquele tanto de presente que você... Você gosta de dar presente? Mas depois deu ruim. O que que foi? Ah, porque... Falíssimo. Tipo assim, é... Não, sei contar que a galera fala assim, nossa, olha, isso aqui é meta. Olha que coringa deu pra estar inédito. Todo mundo vem me xingando, né? Tipo, ó, coringa, pô, o que que você fez isso? Agora a gente fica mal acostumado. Só que no segundo, a galera já tava postando, tipo assim, agora eu quero ver o que que o coringa vai dar. Porque no primeiro foi isso, imagina o segundo. Eu já falei, fudeu. Fudeu. Pra superar... Ah, você foi muito, muito alto no primeiro. O primeiro, o Júlio falou assim, mano, por que que você não deu um chocolate, uma cartinha, uma coisa assim, pra ir começando, subindo? Falei, pô, você tá certo, irmão. Errei, fudeu. Fudeu agora. Dei o primeiro muita coisa, e o segundo agora eu já tive que... Tá, e no terceiro agora eu já falo, nossa, já imagino o terceiro. O que que foi no segundo? Segundo eu dei uma... Uma jogada de Swarov... Swarov... Swarov, Swarov. E uma bolsa da... Prada. Ah. Que coisa cara. Vocês usam uns negócios que... Que coisa cara. Olha sua camiseta, filho. Mas assim, é uma coisa que... A bolsa dela é desse tamanho. Ué, a camiseta é fininha. É, isso é um ponto. Mas é porque a bolsa não cabe nem o celular. Não, mas a bolsa é bolsa. Bolsa é bolsa. É um investimento. A gente vai vender bolsas forever. E dá pra vender depois, seguir dinheiro. Camiseta vai... Fica feita. Cheiro de CC, essas coisas. Rasgar na máquina. Rasgar. Mas a bolsa, você vai guardar o que lá dentro? É um charme. Porque era uma bolsa pequena. É muito pequena. Tipo assim, não cabe nem... Ela tem um celularzinho assim. Ou ela tem que colocar um, ou ela coloca o outro. Ah, então você tem que ter dado uma maior. E no dia que eu fui... Não, mas é que tá. O dia que eu fui lá, o cara vem e fala assim, tudo bem? Como que é o estilo da sua namorada? O que ela gosta de usar? Eu falei assim, ah, ela gosta de usar bolsa. Aí ele falou assim, mas qual tipo de bolsa? Tem esse tipo? Aí vai contando as histórias, né? Essa aqui é a única dos filhos. É. Aí eu fui e falei assim, ah, então, não tem nem ideia, né? Aí ele falou assim, então, normalmente as namoradas usam referências pra explicar qual que é o tipo de bolsa que ela gosta. Se você me conseguir um nome, eu já vou conseguir. Aí eu falei, amor, me fala uma pessoa aí que você gosta muito. Ela falou, Kylie Jenner. Aí eu falei... Bacana. Ah, que ela não falou ninguém, né? Tentei dar um miguel. Aí eu falei, Kylie Jenner. Ele falou, então, a Kylie Jenner apareceu usando essa aqui esses dias. Aí quando ele mostrou a bolsa desse tamanzinho, eu falei, ela não vai gostar disso aí, pô. Aí ele falou assim, então, esse aqui é muito famoso entre as meninas, já tá sendo usado em tudo que é canto. Eu falei, gente, eu não vi ninguém usando isso aí. Você tá de sacanagem? Você tá querendo me vender bolsa aí? Ele, não, isso aqui é tendência. Lá na gringa, eles usaram no desfile. Aí começa, né? Aí ele deitou em mim. Eu falei, sabia. Ele vai começar a falar coisas que eu não vou entender nada e no final eu vou ter que falar assim, é essa então. É, eu comprei a loja toda. Aí eu falei assim, então, ela tem uma parecida com essa e tem essa aqui. Ele falou, essa aqui é novidade, tá todo mundo querendo comprar e vai acabar muito rápido. Se você não comprar hoje, amanhã já não vai ter mais. Olha que bom vendedor, gente. Aí eu já imaginei, tipo assim, todo mundo com a bolsa e só ela. Eu queria essa. Aí eu falei, é ela, velho, eu vou levar. E ela gostou. A galera foi entrando na loja, eu falei, não, não chega perto, é minha. É minha, é minha, pelo amor de Deus. Ela amou. Aí eu fiquei tipo assim, vendo a reação em como que ela usaria a bolsa, né? Hoje em dia ela usa a bolsa como look. É, pra compor o look. Vocês usam como look, tipo, não dá pra colocar, amor, guarda isso aqui, não tem como. É bom que não leva a carteira de marido, namorado, não leva nada. É. Entendeu? Ela não pode andar com a identidade, porque a identidade já não fecha, tem que ser tipo carteira de habilitação, que é menorzinha. Ai, que bolsa é essa, gente? É tipo um, parece, sabe aquele negócio do três piãs de mágica, de repente... É uma que, toda cheia de estrazinho? Não, é uma azulzinha com o formato de uma lua mingante. Eu não sei explicar de bolsa, galera. Bolsa grada. Depois eu vou ter que olhar lá. Ela é uma azul, cor de, azul marinho. Azul marinho? É. Puta merda. Gente, mas cabe muito. Azul marinho? Ele tá falando azul marinho. Deixa eu ver. Azul clarinho, amiga. Azul clarinho. Azul clarinho. Marinho. Ela é tipo isso daqui, ó. Ela é essa aí? É essa aqui, ó. Isso é azul bebê. Olha o preço. Calma, é essa? Essa azulzinha aqui, ó. É. Calma. Mas tá no desconto aí, eu acho. Ela era... Ela era... Gente, mas cabe tudo aqui, gente. Essa bolsa é para. Cabe tudo? Se eu colocar um dedo assim, já acabou. Você não tem essa? Chegou mal, né? Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí